Bom dia, boa tarde, boa noite galera. Estamos começando mais um Prosa Musical com a banda Sonora Hits. A banda de baile de Itabiri que vem cantando na cidade. Tocando em todos os cantos. Banda Sonora Hits. Pedro, Luizinho, Sabrina, Marina, nosso amigo Clebom aqui, nosso vozerão aí, Rafa, Rafael. É isso aí galera, seja bem-vindo aí no Prosa Musical aí. É isso aí galera. Está combinando, hoje deu certo. Sensacional. É isso aí cara, valeu, é um prazer. E aí galera, como que essa banda começou? Essa banda é nova, né? A banda Sonora Hits. É, tem cerca de um ano e meio que a banda está na estrada. Na verdade a banda, a Sonora Hits, ela surgiu. Ela foi um upgrade, digamos assim, do projeto que já existia, né? Que é Pedro Augusto e Banda. A gente, há cerca de dez anos, começou a atuar nesse segmento de tocar em casamento, formatura. E a gente percebeu, cara, que podia ter uma coisa a mais, sabe? Já, assim, só eu de vocal. Tinha certas músicas que eu achava que um vocal feminino combinaria mais. E aí a gente foi agregando na turma. Aí foi entrando instrumentos que a gente não tinha. O início era eu, o Luizinho e o Bruno, meu irmão, que é o baixista. Depois chegou o Clebom e a coisa foi tomando forma, né? Depois veio saxofone, depois veio um vocal feminino também, que era uma moça lá de patinha, que é a Dani Teles. Depois a Dani saiu e foi chegando gente. E hoje a turma tem doze pessoas. Então, assim, é uma galera. Quem é galera? Bintol com vocês também? É, o Bintol está na equipe, isso. Hoje é o Rubem na guitarra, né? O Bruno, que é meu irmão no baixo. Quando bem faz batera, o Luizinho é percussionista. Em pacotes de equipe reduzida, o Luizinho é o batera. O Clebom, nós temos dois dançarinos também. Que é a Tamires e também o Jeffim. São os nossos dois dançarinos hoje. E o Rafael dos Sars também já tocou com a gente. Hoje ele não está mais da equipe, mas também já fez parte. É, o Rafael. Então você é uma equipe legal, cara. E a banda é bem eclética, né? É. Vamos falar um pouco sobre isso aí, galera. É maravilhoso que a gente está com qualquer coisa. Qualquer coisa. É, sabe? E a rocha abertou, inclusive. É isso aí, galera. Vamos fazer o vídeo. Vamos explicar um pouco o que é o som da galera aqui. Depois a gente volta na prosa aqui, beleza? É isso aí. Vamos lá. Saca aí, galera. Tchau, tchau. O Rio é o meu abrigo. Meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai De cair o som, e lembrar o sonho bom E fazer tudo transceder Misteza vai sumir e ninguém vai sofrer Sintanize sua vibração Não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir Existe um mundo que só vem te ver sorrir ou chorar A nossa vida é feita mesmo para se aprender E agora é hora de tentar se libertar e vai doer E deixa a energia do som te levar A vibe positiva solta pelo ar E sente qual homem capaz de amar Tá sempre lindo pra cantar Oh, 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 oh Nath Rutz é que o mal chegou Oh, 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 oh Transformando toda notinha Essa é a nova onda E eu vou lhe ensinar Por debaixo da cordinha Você vai ter que passar É mexendo o som da sonora A menina e o rapaz É o bicho da cara preta Mostrando como é E passa noivão Passa noivinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa macrão Passa lourinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa noivinha Passa noivinha Tipo me E aí, bom demais, hein, sonzeiro, hein, galera? Valeu! Ô, Rafa, que vozeirão, hein? Valeu, obrigado! Eu já fui no show pro pessoal, com o Rafa chega e canta, que vozeirão! Até a churra vai dar, hein? Rafa, praia a senha também, ó, vai, tal, cara. Valeu! Que bom! Que bom! Maravilhoso, muito bom! Ó, um pouquinho que bom, né? Maravilhoso, muito ainda, mas tamo aí. Os caras moram demais, cara! Demais! O interessante da banda, que o cliente pode modelar até uma formação menor, né, contra a banda de baile mesmo, né? Isso, é, hoje a Sonora, ela tem três formatos diferentes de equipe, né? Ou com quatro, ou com dez, ou com até quinze pessoas, incluindo os músicos e a equipe técnica, né? Que aí vai hold, vai técnica de som e tal. Mas, é, a gente adequa a equipe ao tamanho do evento, né? Tem gente que vai fazendo os passos com todos. Mas, se você não consegue colocar uma banda com muita gente, pode passar a limitação de... Classicamente, preto, de espaldeiro, né? Às vezes, às vezes, quer um negócio... Mais chute, né? Mais espetaculoso, que vai a banda toda. Não, e eu já fui em alguns shows de vocês, inclusive, no show do Cadáver Nossami Pedra. Ah, é, é, é! E vocês começam tocando banda de baile, Fox, né? Sim, sim, sim. Uma sequência, sabe? Percebido que vocês começam a levar o Foxzinho ali, pra dançar. Tem Frank Sinatra, Roberto Carlos, os moleiros, assim, pro pessoal ir chegando, vai chegando. Vai chegando. Aí depois vai esquentando, né? Na verdade, o pessoal não tomou ainda, né? Tá começando, né? Tá começando! Tá começando! É verdade. É isso mesmo. Agora, aqui são quatro cantores, né? Isso. E dois... Dois instrumentistas. Dois instrumentistas, né? Isso. É isso. E... Como funciona, cara? Como é o repertório de vocês? Então, é... A gente... Foi uma espécie de laboratório que a gente foi fazendo ao longo desses anos, desde o período de Pedro Augusto Ibana, né? É... De ver qual que seria a dinâmica de repertório que mais se adequaria aos eventos que a gente costuma atender. Os tipos de eventos, né? Então, a gente chegou numa espécie de padrão, né? De começar com o show com um repertório em ambiente, de músicas realmente mais tranquilas, pra receber as pessoas nos salões, né? E... E o show vai ficando cada vez mais animado. A gente foi colocando as músicas de modo que os estilos não tivessem uma diferença tão grande de um pro outro, né? Pra que ele não houvesse também uma quebra, assim, de uma vez. Às vezes tá ali no forró, já entra um rock, não é assim? É... Aí tá no regzinho... Tudo em favor, né? É... Exatamente! E a gente foi criando esse modelo que deu muito certo, né? De fazendo a galera entrar naquele clima do show, e quando a galera vai mesmo pra dançar, a galera só sai quando o show termina. É... Então, é... Toca desde a MPB, do jazz, até... Pop rock, forró, sertaneja, rocha de 60, 70, 80, samba... Nossa, bom demais, cara! É, tudo isso aí! Muito bom o show de vocês! Obrigado! Vamos cantar um pouquinho aqui. Quem vai cantar aqui agora? Ah... Faz Sabrina! Faz Sabrina! A gente vai cantar uma vez, não é? Aí vai cantar um pouquinho aqui, né? Então, vai! A boa noite com você nesse abril, né? Tudo bem, galera? Uh... Um... 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 Tchau. 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 Parabéns, Abril. Obrigada. Que beleza. Que voz maravilhosa. Muito obrigada, Miguel. Estou usando a meada. Muito obrigada, Miguel. É isso aí, cara. Uma banda muito boa, cara. Mas aí, fala todos os principais shows aí da banda. Vocês tocam casamento, né? Mas tocam boteco também, baile. É um chave. Como é que você quer ver? É música ao vivo, velório também. É isso aí, né? Sempre tocando. O último show foi no domingo. Foi a festa do Associado da Pós-Val. Cara, eu vi esse show na internet. Ah, sim. Eu pôdei. Vi uma live. Não sei o que estava fazendo com vocês. Eu acho que é Heitor Bragan. Eu estava fazendo uma live, um show. Festa Pós-Val, lotado. Todo mundo cantando, feliz. E vocês mandando ver lá. Tinha quase 2 mil pessoas ali, não tinha? Tinha. Tinha. Onde foi aquela festa? Foi na própria Pós-Val. E eles agora tem um espaço atrás onde era a Valia, que parece. Aí um espaço super bacana mesmo. É novo. Acho que foi até a estreia desse espaço. É. Com esse evento lá. Entendi. E vocês tocam fora da Vila de Meio? Sim. Tem tocado? Sim. Tem. O Vale do Aço, a região de Montlevade. Estamos caminhando agora para tocar em BH também. Nós de Minas. Nós de Minas também. É verdade. Fizendo também. Tem quanto tempo? 600 quilômetros que a gente já deu. É. 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 Uns 2 meses também, né? 2 meses. 2 meses. Rapaz, é um lugar que já tinha mais ou menos 8 meses que não chovia. Nossa. Nossa. Foi legal. É. 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 Aconteceu comigo. Sério... Lá na Nordeste, tinha 1 ano e 3 meses que não chovia. Foi na casa da minha tia lá num sertão. Que pisão lá choveu, cara. Energía. Isso era um pouco, né? Isso é energia positiva, né? É. Isso ali, cara. Trouxe a chuva, né? Mas é isso ali, valeu. Aqui, agora, um homem da vó, do vozerão, Rafa. O amor que o povo existiu, derrolou o quê? Foi música internacional, né? que a Sabrina canta, sempre as músicas que estão na sua raiva, é por você. Adoro! Os rock-roll já vem pro Rafa. É pro Rafa, doador de ouro. Vamos ver esse cara aí, manda aí, Gabriel. Roda aí, manda aí. Abortar navios brigantes, invadir, pilhar, tomar o que é nosso. O brilhantaria, não soltasse o rádio. Havia alguma coisa errada com ele. Preparar a nossa invasão E fazer justiça com as próprias mãos Dinamitar o parol de bombagens E navegar no mar da tranquilidade Toque o meu coração Façam a revolução Escanuar as ondas do rádio No antecral, repousa o refúdio Que devem desfrutar Desfrutar em cada frequência Um espaço nosso nessa decadência Enfim Canções de guerra, quem sabe canções do mar? Canções de amor, ao que vai vingar? Toquem o meu coração Façam a revolução Se a voar nas ondas do rádio O submundo repousa o repúdio E deve despertar Se a voar nas ondas do rádio Mais um pouco do rádio Falei! Bom demais! Você é bom! Que teclado! É lindo! Neste dia de maia! É muito bom! É o negócio do meio que tem. Marília, você também? Você canta, você dança? Canto, danço. É muito legal como funciona nos bastidores da banda Sonor Hits. A gente se introse e o tempo inteiro a gente buscando mostrar para as pessoas os quadros que a gente faz. Tentar aliar a performance com um figurino bacana. A gente sempre está atenado no mercado, olhando o que está rolando, o que a galera está gostando. Recentemente a gente fez um quadro. É, até os clubes do Salvador, o treinamento do Salvador. Você tem energia pura. É, já vai vencido. A roupa já chega vencida. Você já precisa fazer energia. Tem conta errada por lá. Tem conta errada. É só coisa boa. Recentemente a gente fez um quadro que a galera gostou bastante, que é o Vral. A gente vestiu o macacão da La Casa de Papel. E tem muita coisa nova chegando, o Réveillon vai surpreender todo mundo. Quem participar do show vai ficar extasiado com o que a gente está preparando. É muita coisa nova. Vem por aí. Vamos fazer os que estão. Vamos ver. A Marina cantando um pouquinho então. Simbora então. Vamos ver. No Carnaval do Salvador. Vamos ver. Simbora hein. Vamos ver. 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 Quem dera eu. Quem dera eu. Essa coisa do backing é uma paixão que a gente tem. Eu e a gente também. Então é. Foi uma ideia de tentar colocar isso. Já que somos mais cantores da banda. Por que não né. Enquanto um ou dois estiver cantando. O restante forra no beck. Dá para criar uns arranjos. Não. Eu já vi. Vocês dois postaram um vídeo. Cantando um. Motown. Violenta. É você não. É. Foi legal. É. Aí canta um pedacinho. Foi. Não é? Aquela saída. Se eu vi. Veio assim. É. Essa mesmo. Foi essa mesmo. Na hora do adeus. Na hora do adeus. Canto é assim. Na hora do adeus. Também. A capela. Você é melhor. Repite a dose aí. Olha aí. Faça a segunda para você. Vamos lá. Se vir nos trilhos. Se vir nos trilhos. Se vir nos trilhos. Agora sim. Pode ser o bote azul? Pode. Mete bronca. A capela mesmo. É eu. Somente. Doente de amor. Procurei remédio da vida noturna. Com a flor da noite. Em uma boate. Aqui na zona sul. E a dor do amor. É com outro amor. Que a gente cura. Vim curar a dor. Desse mal de amor. Na boate azul. E quando a noite. Vai se agonizando. No caurão da aurora. Os integrantes da vida noturna. Se foram dormir. E a dama da noite. Que estava comigo. Também foi embora. Fecharam-se as portas. Sozinho de novo. Tive que sair. Sair de que jeito. Se nem sei o rumo. Para onde vou. Muito vagamente. Me lembro que estou. Em uma boate. Aqui na zona sul. Eu perdi demais. E não consigo me lembrar sequer. Qual era o nome daquela mulher. A flor da noite na boate azul. Na la vie, nele! Com essa hora. Enquanto essa música. Já estou lá. Só o nosso. Só a sua linha ali. Não é, cara. Não é. E nem dos outros estões. Essa música é meu passado. Essa é meu passado. Com esse aço. Eu só passei tudo. Com as fotos na hora. É desse jeito, cara. Rasga o coração. Agora... Pedro Augusto também. Lidera, canta ali. Isso. E você está representando o quê? Porque o forrózinho... Sim, cara, o forró... Você canta rock também, né? Canto também. Você canta um pouco de tudo... Na banda, na verdade, a gente foi entregando o repertório para a galera que gosta de cantar o rock, então eu vou me dar o rock, vou cantar o rock. O axé, mas não axé meu, mas... É muito legal. Eu pego as músicas emprestadas, sabe? É... Mas aí eu gosto muito de cantar um shotzinho, eu acho que fica legal, acho que eu fico bem, me sinto bem fazendo esse tipo de música, então essa parte do forró é comigo. Eu, o Luizinho Azabumba lá e o qualquer. É isso aí. Vamos escutar um pouquinho então, galera. Vamos lá. Se eu forrózear com sonora hits assim... Você morava no meu coração, eu peguei todas as chaves travas em suas mãos, pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que daí vier. Se for despejar com meu coração, eu peguei todas as chaves travas em suas mãos, eu peguei todas as chaves travas em suas mãos, eu peguei todas as chaves travas em suas mãos. E você foi na minha vida, a minha vida. e você foi na minha vida... que me despedir. Se for despejar com as bandas, eu peguei todas as chaves travas em suas mãos, E você foi, na minha vida, a pior que vida Você foi, na minha vida, a pior que vida E você foi, na minha vida, a pior que vida Aí, ô Pedro, shotzinha, rapaz Tem como ficar parado não? Salão, arrasta o pé Esse é o maninho do forró, tá pegando entabido, viu? Todo mundo está em forró, velho. E as bandas têm trazido essa pegada, né? Até para variar um pouco o cenário que está tão... A galera está fazendo muita roda. Eu acho que esse é o fã do Rio de Janeiro. Todo mundo interessante também volta a ter um negócio de dançar, né? Exatamente. A gente perdeu isso, velho. Então você tem essa oportunidade ali de, quem sabe, até arrumar uma namorada. Eu vou dançar, né? Inclusive, no show, quando a gente vai fazer esse som, a gente aproveita para dar uma força para o cara que está querendo. Então a gente chama, né? Eu chamo os camaradas para vir para a pista. Aviso os meninos que já tem o cara esperando ali para formar o parque. Ele vai dar essa forzinha aí, ó. É, esse aí, cara. Mas aí, e os próximos shows da banda? Então, o próximo show com a nossa equipe completa vai ser o Réveillon, né? Réveillon? Você vai fazer? Isso, vai ser na Ativa. Na Ativa? É uma festa para o associado, né? Só para o associado? É do associado, mas o associado pode levar pessoas que não são associadas, né? Você paga o balão, come mesmo, né? Isso, isso. É, assim, graças a Deus a repercussão foi muito legal de que seria a Sonora Ritz que ia fazer o evento. E agora a galera já está na fila da espera, já vendeu tudo. Nossa, bacana! Se eu não me engano, tem 40 ou 50 pessoas já na fila da espera de existentes. E tem tudo para bombar lá. Vamos com a banda completa. Vamos com a banda completa. Dançarino. Nossa, abraço, hein? Inclusive, vou aproveitar e mandar só um abraço para a turma que não está aqui. Né? É verdade. Uns tinham que dar aula, outros estavam ocupados também. E um abraço para a turma que não foi vindo aqui para a Sonora. Um abraço para a galera aí. E como que o pessoal encontra a banda? Você tem algum site? Você tem página no Facebook, telefone? Tem. Eu tenho um site oficial da banda, né? Que é o bandasonorahits.com.br E tem as redes sociais, a banda, você pode botar no Facebook, buscando por arroba bandasonorahits. Também acha no Instagram, por arroba bandasonorahits, né? E pode ligar também. A gente manda orçamento, manda vídeo, manda material para quiser conhecer mais, né? Pode entrar em contato pelos telefones 988831110 ou 95836927. Qual é o outro, Marinha? 987941120. É isso aí. É isso aí. Valeu demais, galera. Valeu. Parabéns. Vamos fazer o seguinte, pô. Obrigado, cara. Vamos fazer o seguinte, vamos terminar o programa, então, cantando mais uma. Vamos fazer o sertão. 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 Puxa, então. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.